Graça e paz da parte de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, hoje acho que é notório que dá pra ver que estou meio aborrecido um pouco. Perdi um conservo meu, com o ancião presidente das Assembleias Cristãs ali da Argentina. Partiu com o senhor, nosso querido irmão. Daqui a pouco estava acompanhando o funeral dos servos de Deus. Então, às vezes dá uma travadinha aí por causa da tristeza que dá, né? Mas vamos lá, vamos com a ajuda de Deus, vamos iniciar essa live. O irmão Medeiros estava falando sobre o batido por imersão. Então, nós podemos considerar, sim, que não foi uma revelação que ele deveria, né? Que ele deveria fazer o batido, como de fato, porque já existia o batido por imersão. Então, podemos aqui citar vários movimentos, várias igrejas que faziam o batido por imersão. São eles. A Igreja Batista, que iniciou no ano de 1608. Já batizava por imersão. Depois nós temos os anabatistas, que eles são lá de 1525. Depois tem os cataros, que é de 1100 a 1200. Você vê quanto tempo antes. Então, o batido por imersão não era uma novidade. Depois, em os albergines, tem os donatistas, que é lá do século IV. E foi extindo lá no século VII, se não me engano. Então, temos pessoas lá que praticamente é quase que da era apostólica, que já tem a informação que já batizavam pelo batido de imersão. Eu não vou defender o batismo A ou o batismo B, qual que está certo. Para mim, o que salva é Jesus Cristo. E nisso se resume. Nisso se resume. Não importa para mim se foi por imersão, foi por expressão. Importa que creu na obra redentor de Cristo. E que confessou que Cristo é o único suficiente salvador. Para mim, é isso. É nascer de novo. Então, não importa para mim se nasceu daquele jeito ou de outro jeito. Isso aí, não vou fazer essa análise aqui. Embora que, para mim, o batismo mais cabível é por imersão. Porque tem o simbolismo da morte de Cristo e a sua ressurreição. Então, é o que eu acho que mais cabe para mim. Mas não vou dizer que é o certo, porque é o que tem que ser praticado. Então, essa questão aí nós vamos abordar já já. Realmente tem certa pessoa que diz que, no seu livro, que o irmão Francisco mudou o seu pensamento sobre o batismo. Mas isso aí está por vir aí durante a live, porque tem muitos assuntos antes para nós abordar sobre isso. Então, nós vamos falar e eu vou mostrar em documentos. Então, nós vamos desmistificar essa história do irmão Francisco sobre o rebatismo. Então, nós vamos falar com documentos e com propriedade. Não vamos falar com machismo e nem com blá, blá, blá. Nós vamos mostrar documentos e vamos, de fato, falar com bastante propriedade. Bom, queridos irmãos, nós falemos na anterior sobre a obra na Argentina. E agora vamos passar a falar sobre a obra no Brasil. Foi por um acidente, foi por plano divino, sem dúvida. Eu creio que foi um plano divino que o irmão Francisco chega ao Brasil. E o irmão Francisco chega ao Brasil expulso da Argentina, deportado. E aqui ele chega, então, ele vem de navio até Santos. De Santos, ele embarca no trem e vem até a Estação da Luz. Quando ele chega na Estação da Luz, juntamente com o irmão Giacomo Lombardi, eles desembarcam ali na frente da Estação da Luz. Para quem conhece, ali tem um jardim. Existe uma grande praça ali. E na época tinha diversos bichos, quase que nem um zoológico na época. E o irmão, então, andava por aquele parque ali. E ali ele fez a primeira oração missionária no Brasil, pedindo a benção para o povo brasileiro. Que Deus abençoasse essa nação. Que Deus prosperasse o Evangelho nessa nação. Então, ele traz esse detalhe em cartas. Ele escreve para a esposa dele. Eu tenho essa carta. E essa carta, com a missão descrita sobre a missão de 1910, está nessa carta. Ele escreve para a sua esposa. E essa carta está na biografia da irmã Rosina Balzano. Ele escreve para ela e ele comenta sobre a sua missão, sobre o que estava se sucedendo aqui na América do Sul, e da sua chegada aqui no Brasil. Então, está na biografia da irmã Rosina. É uma história emocionante, fantástica, a história da irmã Rosina. Tem muitas coisas boas aqui que os irmãos vão se emocionar com a história dessa querida irmã. Bom, chegando ali, ele foi para um hotel. Quando ele estava no hotel, Deus fala para ele novamente ir naquela estação. Naquela praça. Quando ele chega naquela praça, tinha dois italianos conversando. E aí, estavam querendo descobrir o nome de certo bicho lá. E o irmão Fascon sabia, chegou lá e contou para eles qual era o nome do bicho. E aí, eles viram que ele também era italiano. E ali começaram, então, a dialogar. E logo após, foram sentar ali num banco. E uma das pessoas até estava meio que brava, dizendo que não criei em Deus, porque tinha vindo de tão longe lá do estado do Paraná para vender uns couro. E chegou ali, não tinha vendido nada. E aí, o irmão Fascon fala para ele, olha, você volta nessas lojas que você teve lá e oferece pelo dobro esse material. Daí, essa pessoa fala para o irmão Fascon, mas, poxa, num preço que eu ofereci, não quiser agora, senhor, o que que eu dobro isso daí? Mas, ele fez. E, quando ele chega lá, ele... Na primeira loja que tinha desprezado ele, mostra para ele. As pessoas ficaram maravilhadas com aquelas peças de couro e compraram tudo pelo dobro. Você vê, a primeira vez que ele esteve na mesma loja, não quiseram comprar. Mas, já na segunda vez, compraram tudo. Acabou que, quando aquele irmão volta, até o irmão Fascon, ele dá um dinheiro, que foi a primeira coleta missionária para o irmão Fascon aqui no Brasil. O irmão Fascon já estava doente aqui, estava sem dinheiro, estava sem recurso, mas, essa pessoa deu essa importância para o irmão Fascon, foi a primeira coleta missionária do irmão Fascon no Brasil. Aí, essa pessoa dá um endereço para o irmão Fascon da onde ele morava, porque ele morava em Santa Ana Platina. Para quem não conhece, essa pessoa era o Vicenço Piovani. E aí, o irmão Fascon fica mais uns dias, fez ali em São Paulo, e depois, o irmão Jaco Lombardi acaba retornando para a Argentina, e o irmão Fascon vem para o Paraná. Embarca para o Paraná. Quando ele chega em Salto Grande, em São Paulo ainda, ele, com a ajuda de um guia indígena, ele vem abrindo o mato à Virgem, até chegar em Santo Antônio da Platina. Ali, ele é recebido, eu conto com detalhe a história, eu vou resumir aqui agora, eu conto com detalhe a história da chegada dele em Santo Antônio da Platina. Ele anuncia o Evangelho ali, ali são todos católicos em Santo Antônio. Acaba que, nessa missão de Santo Antônio, o Senhor acaba chamando 11 pessoas, 11 pessoas aceitam a fé em Jesus Cristo, e ele batida essas 11 pessoas, e Deus até fala com ele, o batismo era para ocorrer no domingo, digamos, e Deus fala com ele, batiza todo mundo um dia antes, e parte. E ele fez isso, ele fez o batismo, e partiu. Mas aí o padre, estava já culminado, no dia do batismo, sentar-lhe a ripa neles, surrar todos os irmãos, dar-lhe uma camassada de pau nos irmãos que vão batizar. Mas como Deus já tinha alertado ele, para ele batizar um dia antes, ele já tinha carpido o trecho. Só que o padre começou, então, a ameaçar aqueles irmãos de morte, que se o Franscon não se entregasse, não aparecesse, ele mataria todo aquele grupo. Aí o Franscon, ouvindo essa notícia, ele vai até lá e se entrega. E fala, então, matem a mim, eu me entrego, mas deixe essas pessoas, então, não faça mal nenhum a eles. Aí ele começa a anunciar para o padre a sua missão. O padre viu que era uma coisa boa, falou, olha, eu não vou acompanhar vocês, mas se é desta maneira que você está dizendo, então você tem liberdade aqui, você pode servir a Deus. Então, Deus acabou fazendo uma obra. Ele acaba vindo para São Paulo, deixou aquele pequeno grupo de onze batizados, eu relato o nome deles, tem foto de alguns deles no livro. E aquele dia você queria ver o livro da Mofascone? Vamos ver aqui o livro. Os sinais estão se cumprindo E a cada dia estão mais claros